Olá pessoal, meu nome é Valmir Ramos Leite e hoje eu estou vindo com mais um vídeo para vocês aí de ciências. O nosso assunto de hoje é a tão importante ligação química. Vamos dar uma olhada pessoal, vamos estudar. Pessoal, começando aqui o assunto sobre ligação química, aí da inicial a gente entendeu o que é ligação química. A ligação química é a união de dois átomos, é o mais. E quando eles se juntam, eles formam as moléculas. Então a ligação química basicamente é a coisa que forma as moléculas que nós conhecemos. Por que ela é tão importante? É graças à ligação química que a gente tem todas as moléculas, as moléculas que formam o nosso corpo, que formam o ar e tudo que a gente conhece. Lembrando sempre que tudo que a gente vê é formado por moléculas. E todas as substâncias também. Então é importante conhecer a ligação química por esse motivo. Como que ela ocorre? É interessante estudar, entender isso, mas para a ligação química ocorrer, meus grandes cientistas, a gente precisa entender a força de atração que existe entre as partículas. Porque é graças a essas forças que a ligação química ocorre. Aqui é um exemplo comum, uma animação rapidinha que eu fiz. Próton e elétron são de cargas opostas. Vai ter uma força que vai fazer com que eles se atraem. Automaticamente, como eles se atraem, eles vão se aproximar e vão se juntar. Automaticamente, quando eles se juntam, elas vão se unir. Um outro exemplo dessa força, partículas de cargas iguais, vai acontecer ao contrário. Ao invés de se juntar, elas vão se afastar. Devido a elas serem iguais. Se você observar o exemplo, você consegue reparar bem que partículas opostas se atraem, partículas iguais se repelem. Entendendo isso? Existem dois tipos de ligação química, meus grandes cientistas. O primeiro tipo é a iônica. E o segundo tipo é a covalente. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. O primeiro tipo é a covalente. A ideia de covalente significa igual. Ela ocorre entre a atração mútua dos átomos. Ou seja, eles vão se atrair de forma igual. Quando eles se atraem, eles se aproximam e se unem. E essa ligação, pessoal, é muito forte. Porque como os átomos se atraem mutuamente, a força vai ser maior. Aqui é um esquema mostrando. Dois átomos de hidrogênio separados. Ideia. O próton de um vai puxar o elétron do outro. O elétron do outro vai puxar o próton do outro. Quando isso acontece, eles vão se aproximar. E basicamente, meus cientistas vão formar a molécula de gás de hidrogênio. Ou a molécula qualquer aí. Agora a ligação iônica é um pouco diferente. Para a ligação iônica acontecer, tem que ter íons. Íons de cargas opostas. Ou seja, íons positivos e negativos. E os íons são formados pela oxidação. Quando um deles perde alguma carga elétrica. Ou redução. Quando eles ganham cargas elétricas. Aqui um exemplo. Dois átomos neutros. Aí um deles vai sofrer oxidação. Se você olhar, dá para ver o elétron saindo de uma. Um sofreu oxidação. Outro redução. Automaticamente, um vira um íon positivo. E um vira um íon negativo. Como estão de cargas opostas. Eles vão se unir. E também formar a molécula. Vídeo rápido. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado, meus grandes parceiros. Meus futuros cientistas aí. Espero que tenha ajudado muito. E quem ainda aí tiver dúvida. Manda aí nos nossos comentários alguma dúvida. Que eu puder ajudar com o maior prazer pessoal. Eu vou ajudar. E não esqueçam pessoal. Inscrevam-se em nosso canal. E se você tiver alguma dúvida. Alguma dica aí de vídeo. Posta aí para a gente. Para a gente estar podendo fazer para vocês. Tchau para vocês. Muito obrigado.